Vamos conversar então sobre esse assunto agora no debate. Nós vamos com o debate 360, já vai aparecer a hashtag debate360 pra você. A gente vai falar mais sobre a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Hoje nós vamos receber aqui Fernando Haddad, que foi ministro da Educação no governo Lula e prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016, e Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações no governo Temer e também prefeito da capital paulista entre 2006 e 2012. Boa tarde a vocês, obrigado por atender aqui o jornalismo da CNN. Como é que os senhores avaliam o encontro entre o presidente e os governadores hoje? Eu começo com o ex-ministro Kassab. Boa tarde mais uma vez e obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Gotino, Daniela, Haddad. Eu com bastante confiança. Essa reunião estava demorando pra acontecer. A maturidade que todos precisariam ter estava demorando para que se entendessem, sentassem uma mesa, evidentemente virtualmente, o presidente, o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, os governadores, pra que haja um mínimo de entendimento e definição de políticas públicas em comum. As coisas precisam acontecer rapidamente, saber a conscientização da parte de todos, a gravidade da situação. Eu acredito que hoje realmente é o momento que nós podemos, a partir de agora, começar a definir ações em conjunto que vão ter mais efetividade. Não quero aqui tirar o mérito de ninguém, porque muitos estão fazendo muito, prefeitos, governadores, mas faltava essa palavra, essa presença do governo federal, é a sua missão de coordenar, de convocar governadores, prefeitos, para esse trabalho em conjunto. A partir de agora, espero que as coisas fluam bastante rápido, os recursos desistem, precisa haver mais eficiência na gestão, e essa eficiência só pode acontecer com a integração de ações. Muito bem. A mesma pergunta para o ex-ministro Fernando Haddad. Como é que o senhor viu esse encontro hoje do presidente com os governadores? Boa tarde. Boa tarde, Gotinho, Dani. Boa tarde, Gilberto Kassab. Olha, essa reunião deveria ter acontecido 90 dias atrás, talvez. Nós, hoje, somos o país em que mais morrem pessoas de coronavírus e nas últimas 24 horas. A gente só perde para os Estados Unidos da América. Para que o telespectador tenha uma ideia, morreram ontem no Brasil o número de pessoas que o presidente da República previu que morresse durante todo o ano. Ou seja, morreu em um único dia a previsão do governo federal para o ano todo. Então, o presidente, infelizmente, levou 90 dias para convocar essa reunião, finalmente baixou o tom, porque teve que ser humilde diante do caos que ele próprio está gerando no país, não coordenou as ações de governadores e prefeitos, se recusou a fazer protocolos que todos os países sérios do mundo fizeram e, lamentavelmente, precisou atingir esse patamar do segundo país do mundo em mortes em 24 horas para que ele tivesse o mínimo de responsabilidade em chamar essa reunião. Eu espero, como cidadão brasileiro, que as vidas dos brasileiros sejam mais respeitadas a partir de hoje por todos e porque a ansiedade da população é muito grande, tanto em relação à saúde pública quanto em relação à economia, que também vai mal pelas mesmas razões. Falta de comando, falta de rumo, falta de definição. Prefeito, Gilberto Kassab, por favor, se quiser pegar daí. Não, eu... Evidentemente, as minhas palavras, elas expressam um pouco daquilo que o Fernando Haddad aqui expressou. Eu entendo que essa reunião realmente está a ter acontecido há mais tempo. A partir de agora, as ações vão ter mais efetividade. O governo federal, ele precisa coordenar essas ações. Cabe a ele fazer essa coordenação. Os recursos desistem. O Congresso Nacional, ele foi muito presente. Imediatamente deu as condições para o governo federal. E nós esperamos que agora os resultados comecem a aparecer. É uma pandemia muito grave. Ela é de caráter universal. Não é exclusividade do Brasil. O Brasil tem uma dimensão muito grande, mais de 10 milhões de habitantes. Mas os nossos números assustam muito. Nós tivemos mais de mil mortos em alguns dias. Isso causa um impacto muito grande. Isso afeta a autoestima do brasileiro. Isso é muito triste, porque se fosse apenas uma única vida, mas nós estamos falando de milhares, quase 20 mil pessoas que já morreram e cujos familiares merecem o nosso respeito. Mas, principalmente, os milhões de outros brasileiros merecem, da parte daqueles que estão na vida pública, a nossa preocupação, as nossas ações, o nosso trabalho, para que nós possamos evitar uma tragédia maior ainda que essa pandemia está causando, hoje no Brasil e no mundo inteiro. Ex-ministro Fernando Haddad, por favor, a palavra. Não, concordo plenamente. Acho que houve realmente uma perda enorme de tempo. Isso se reflete em empregos e vidas perdidas desnecessariamente. Então, nós corremos agora contra o relógio. Nós temos que fazer, nas próximas semanas, o que não fizemos nos últimos três meses. Conforme o Gilberto Kassab falou, com propriedade. O Congresso deu todas as condições, todas as condições, para um governante fazer o que fosse necessário. Teve praticamente carta branca para agir. Não o fez. É o momento de agir agora e tentar minimizar, minorar o grande estrago que foi causado à economia e à saúde pública do país. Vou aproveitar aqui, então, e ampliar um pouquinho, trazer uma nova camada de discussão para o nosso debate. E aí, gostaria de começar falando com o ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab. Há uma operação do presidente Jair Bolsonaro de se aproximar dos partidos do Centrão, do Centro, entre eles, entre esses partidos, o PSD fundado pelo senhor. O senhor mesmo esteve com o presidente Jair Bolsonaro discutindo aí os termos dessa nova fase, digamos assim, de um relacionamento mais próximo entre os partidos e o governo federal. Gostaria de saber se o senhor acha que essa disposição, ela é perene, ela vai perpassar todo o governo. E queria entender também como é que o senhor vê esse gesto depois de o presidente ter passado bastante tempo, assim como sua militância, atribuindo a esses partidos a peixa da corrupção e da velha política. Manuela, é fundamental o entendimento desses poderes, executivo, legislativo, judiciário. Esse entendimento nesse governo é um entendimento bastante pobre, bastante precário, vindo já das próprias posições do presidente na sua campanha. Nos últimos tempos, ele tem procurado os parlamentares, partidos da sociedade civil com mais intensidade e isso é muito saudável. Em relação ao PSD, é pública a nossa posição, foi exteriorizada junto a ele, junto aos seus ministros, de independência em relação a esse governo. Nós apoiamos no primeiro turno o ex-governador Geraldo Alckmin e no segundo turno o partido liberou o voto para que os seus militantes, seus filiados, pudessem direcionar o voto para o candidato que se fizesse. Dessa forma, nós continuamos independentes e existem parlamentares que têm uma aproximação um pouco maior, outros uma aproximação menor. Não temos nenhum constrangimento em apoiar medidas que entendemos que sejam as melhores possíveis para o Brasil e temos liberdade e independência para votar contrário a tudo aquilo que entendemos que não é o mais adequado para o Brasil. Mas o presidente, na minha visão, está correto agora de procurar o legislativo e construir essa relação, essa maioria, para que o governo tenha mais governabilidade. Porém, é importante registrar que, nesse momento, a questão política é uma questão menor. As questões partidárias também. Existe algo maior que deve unir a todos, os independentes, o Congresso, aqueles que são oposição, situação, para que nós possamos enfrentar essa pandemia. Você viu aqui o ex-prefeito, o ex-ministro Fernando Haddad e as minhas posições como são semelhantes em relação à pandemia. Então, não é possível que todos os brasileiros não tenham uma posição muito próxima a essa que nós aqui superiorizamos junto à CNN. Essa é a razão de eu defender esse trabalho superpartidário, saudar essa reunião que teve hoje. Vamos esquecer os erros que vieram daqui para trás. Eu mesmo, eu me associo a todos aqueles que defendem o distanciamento social. O governo, o presidente, eles têm um certo distanciamento dessa postura, não é? Não entendo que essa seja a política pública mais adequada, diferente daquela que eu preconizo para todos aqui no Brasil. A hora agora é de não olhar para o passado, vamos somar esportes juntos para essa reunião para que a gente escolha os bons resultados que a gente pode ter, desde que haja integração de resultados. Quanto à relação do presidente do Congresso, que ele efetivamente tenha se conscientizado e não volte mais atrás da importância do diálogo. tendo ao lado sempre o presidente da Câmara, o presidente do Senado, qualquer que esteja a posição deles, porque eles não representam partido, eles representam o Congresso, a Câmara dos Deputados. Esse diálogo é fundamental para que tenhamos também condições de entender a importância do Poder Judiciário, do Ministério Público, da imprensa, não é? A imprensa tem que ter aqui saudada, elogiada, porque ela tem que ter um papel louvável na cobertura dessa pandemia, ajudando na orientação. Mas, mesmo assim, eu vou ter que interromper o senhor para guardar algum equilíbrio de tempo entre os debatedores. Muitíssimo obrigado. Agora eu preciso ouvir o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Olha, Daniel, eu confesso a você, bom, em primeiro lugar, deixar claro o seguinte, todo deputado foi eleito. Não tem deputado biônico no Brasil. Todos que estão lá foram eleitos pelo voto popular, senadores e deputados. Então, todos os que foram eleitos e têm mandato, a menos que cometam alguma infração grave e venham a ser expelidos do Congresso, quem está lá, está lá porque recebeu o voto da população, tem que ser respeitado pela soberania popular igualmente. Minha preocupação não é o governo tentar montar uma colisão. Minha preocupação é, por exemplo, com a postura que tem tido uma pessoa como o Roberto Jefferson, por exemplo. Aí sim. Aí eu tenho a preocupação porque o Roberto Jefferson tem aparecido em vídeos divulgados pelo presidente da República, com uma arma na mão, ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal e membros do Congresso Nacional, dizendo que quem for para a rua se manifestar contra o presidente da República, quem fizer oposição corre o risco de sofrer um atentado ou de ter a sua integridade física comprometida. Então, quando uma pessoa faz isso, é grave. Mas quando o presidente da República veicula no seu Facebook um vídeo de uma pessoa desqualificada como o Roberto Jefferson, fazendo ameaças às pessoas, fazendo ameaças à imprensa, aos poderes da República e à oposição, quando ele, presidente da República, dá guarida a um discurso como esse, eu tenho grande preocupação. Preocupação com a democracia, porque o Jair Bolsonaro não é um democrata e nunca fez segredo disso. Não é uma interpretação de palavras dúbias. É textual, é literal. Ele é, ele sempre foi um inimigo da democracia. Então, eu vejo com muita preocupação a aproximação com pessoas como, por exemplo, o Roberto Jefferson. Me preocupa muito essa ligação que ele estabeleceu com o Roberto Jefferson e o tipo de discurso que ele está propagandeando. Ex-prefeito Gilberto Kassab, por favor. É, é o que eu, agora há pouco, nós precisamos valorizar as instituições. E registrei a importância de termos hoje de manhã o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados. O PSD valoriza as instituições, as relações com as instituições, os partidos de oposição, com o governo que foi eleito e faz críticas com bastante profundidade a tudo aquilo que entende que esteja sendo mal encaminhado pelo governo, temos nos posicionado com muita clareza. Mas, volto a dizer, independente dessas posturas erráticas ou equivocadas, seja do presidente ou seja do seu governo, nós temos que, em primeiro lugar, e essa é a postura do PSD, aprovar aquilo que nós entendamos seja o melhor para o Brasil. Principalmente na pauta econômica, que vale a pena aqui a gente conversar um pouquinho, Daniela, a nossa pauta econômica. E é evidente que nós não vamos estar ao lado de postura de aqueles que não valorizam as instituições ou até pregam o enfrentamento junto a essas instituições. Mas eu queria aqui fazer uma provocação muito importante na questão da economia, que acho que é uma pauta que cada vez mais vai crescer, vai ser importante, vai ser discutida, e medidas importantes precisarão ser decididas para atender os municípios, os estados, o governo federal. O Haddad, assim como eu, conhece bem, por exemplo, a cidade de São Paulo, a maior cidade do país. Nós estamos chegando num momento que nós precisamos começar a criar perspectivas. Eu recebi a visita, alguns dias atrás, de uma série de logísticas a 25 de março, que é o maior centro comercial da América Latina. que as pessoas lá, elas não estão fechando as suas portas, elas estão entregando a chave das suas lojas. E quando o comerciante entrega a chave, ele não volta mais. Então, é fundamental, primeiro, não largar essas medidas que estão no campo da saúde pública. São acertadas, o distanciamento social, a cautela para que a gente possa revisar esse distanciamento. Mas precisa começar a ter perspectiva. Precisa as pessoas saberem o que vai acontecer com esse apoio junto àqueles que mais necessitam, aos mais de 30 milhões de empregados que nós vamos ter no Brasil. o que vai acontecer, qual vai ser o apoio do governo para essas pessoas, não é? Como é que nós vamos socorrer os comerciantes nas grandes cidades, que estão literalmente quebrados, que não estão conseguindo pagar suas contas há dois meses. Eles estão, no máximo, com o recurso para comer junto com seus familiares. Então, essa é a pauta que, cada vez mais, vai ocupar um espaço muito importante no cenário das discussões do Brasil. Fernando Haddad. Olha, Lenny, quanto mais cedo nós tivéssemos tomado as medidas cabíveis, do ponto de vista da saúde, mais cedo nós estaríamos saindo dessa situação. O que nos mantém prisioneiros dessa situação é justamente a indefinição do governo, que eu espero que tenha terminado hoje, nessa reunião com governadores. Segundo lugar, concordo em gênero, número e grau com o que o prefeito Kassab disse. Porque nós, do PT, somos oposição. Mas quem aprovou os R$ 600 contra os R$ 200 oferecidos pelo governo foi a oposição. O governo queria, mandou uma proposta de R$ 200 por família, que é o que o Guedes quer ainda hoje, está defendendo hoje nos jornais, os R$ 200. E, graças à atuação da oposição, nós aprovamos R$ 600 contra um salário mínimo, que é o que nós gostaríamos. Também em relação aos governadores, a reunião de hoje é porque a oposição conseguiu pressionar a área econômica para aprovar um tacote de R$ 60 bilhões, quase o dobro do oferecido pelo governo federal, num primeiro momento. Foi graças à atuação da oposição que nós conseguimos, via pressão, um projeto de lei que foi a sanção do presidente, que hoje declarou que vai ceder e vai atender os governadores e prefeitos. Qual que é a nossa preocupação hoje? Crédito. O governo não fez o seu trabalho no que diz respeito ao crédito e ao subsídio à microempresa. Porque a microempresa não tem como tomar dinheiro emprestado para pagar a folha de pagamento. Ela precisa de algum tipo de subsídio. Então, como os países fizeram, os países mais sérios do mundo fizeram, você precisa de crédito barato com prazo muito estendido para que o empresário tenha tempo de recuperar a sua produção, vender a sua produção e pagar ao longo de anos aquilo que ele tomou durante dois, três meses para manter o emprego. E esse crédito não chega ao empresário. Eu tenho notícias, eu converso com governadores e prefeitos de todo o país semanalmente. A arrecadação de governadores e prefeitos caiu 40% em alguns estados. Isso significa que o empresário não está realizando negócios. Ou não está tendo dinheiro para pagar os impostos. Isso significa que nós precisamos fazer uma gestão agora para que o recurso do crédito chegue ao empresário até o período do relaxamento que deve acontecer nas próximas semanas. Olha, vamos seguir com o debate 360. Eu lembro mais uma vez que as pessoas podem participar através da hashtag debate 360. Eu queria colocar a seguinte pergunta para vocês agora. O presidente Jair Bolsonaro se aproximou do Centrão. A pergunta é, faz parte do jogo político ou é um erro esta aproximação com o Centrão? Queria começar com o ex-prefeito, o ex-ministro Gilberto Kassab. Botino, Centrão é um conjunto de partidos, onde não se inclui o PSD, mas se ocupa o espaço no centro ideológico da política brasileira. Eu acho que é positivo. O Centrão tem parlamentares bem preparados e eu percebo a disposição de ajudar o governo em projetos que possam ajudar o Brasil a superar esse momento importante. As pessoas têm uma visão crítica em relação ao Centrão, mas seja no momento que foi criado. Foi criado lá pelo então presidente da Câmara do Deputado, Eduardo Cunha. Depois, recentemente, era liderado pelo Rodrigo Maia. E agora, com o afastamento do Rodrigo do presidente, houve uma ligação direta desses partidos com o presidente. Eu espero, efetivamente, que essa ação conjunta sirva para dar governabilidade ao país para a aprovação dos bons projetos que o Brasil precisam. Eu não vejo essa aproximação e espero que não aconteça no sentido fisiológico, e sim no sentido pragmático da governabilidade para os bons projetos que precisamos mais do que nunca. Seja para atender as expectativas junto aos pequenos, micro-espresários, como citou aqui, lembrou bem o Fernando Haddad. Seja para que a gente possa estender ao máximo, prolongar ao máximo, essa transferência dos R$ 600,00 para aqueles que tanto precisam no Brasil. E vale aqui um registro também. E essa posição de independência nos permite fazer essas colocações. Eu registro muito boa vontade da equipe do ministro Paulo Guedes em relação a essas questões, porque tem contrariado todas as convicções de vida. E, apesar de todas as convicções que foram contrariadas, as coisas estão acontecendo sob a sua liderança. Se ele é o ministro da economia, os recursos estão chegando, mas a recuperação da economia, porque nós vamos estar em uma situação quase que de frangada, de número de desempregados, recuperação do comércio, a questão do ensino nas escolas, tudo isso é economia. Como é que nós vamos investir no ensino para que as crianças, a partir de agora, possam ter aulas não mais concentradas? Porque, por muito tempo, nós vamos ter que conviver com um certo distanciamento entre as pessoas. Tudo isso tem que ser muito bem planejado com o respaldo da equipe econômica, porque envolverá recursos e envolverá a definição de prioridades adequadamente acertadas. O mesmo tempo para Fernando Haddad em relação à aproximação com o Centrão por parte do presidente da República. Olha, eu não vejo da parte do Centrão um posicionamento ideológico. Nunca vi. São partidos muito heterogêneos entre si, inclusive, e não vejo uma perspectiva de projeto para o país a partir do Centrão. O que eu vejo é uma tentativa de buscar a base de apoio, o que é dever de um governo, buscar a base de apoio, mas não a qualquer custo. Por exemplo, me preocupa muito a sessão que está sendo feita do maior fundo de educação do país a uma pessoa que nem da área da educação é para premiar um determinado presidente de partido do Centrão. Lá no Ministério da Educação, enquanto eu fui ministro, eu nunca abri uma posição sequer no troca-troca do Congresso Nacional. Zero, nunca. Ainda mais um fundo de 50 bilhões de reais para uma pessoa que não tem a menor familiaridade com a área da educação. Eu acho que esse tipo de coisa é muito preocupante. Nada contra você fazer coalizão, nada contra você conversar com os partidos, nada contra você destacar desses partidos os quadros que podem servir ao país. Isso faz parte da democracia, é assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, é assim na França. Agora, o que está acontecendo em alguns casos é grave, porque são cargos técnicos que estão sendo direcionados a pessoas que não têm nenhuma familiaridade com a área que vão atuar. Aliás, isso está acontecendo no Ministério da Saúde às avessas. Não tem nenhum político no Ministério da Saúde. Contudo, as pessoas que estão sendo nomeadas pelo interino não têm nenhuma familiaridade com o SUS, por exemplo. Então, não é porque é político que é ruim. Às vezes, você não é da área. O Ministério da Saúde está acéfalo, nós perdemos dois ministros em pouco mais de 30 dias, é o único país do mundo que não tem ministro da Educação da Saúde titular no cargo, tem um interino, e esse interino está nomeando pessoas que não são afeitas à área da saúde, não sabem o que é um posto de saúde. Então, esse tipo de coisa é que é grave. Você começar a lotear o governo buscando apoio sem pensar na efetividade da ação governamental. É um governo, o governo tem que produzir resultado. Gilberto Kassab, por favor. Eu vou me ater à questão da saúde. Da educação, é evidente que os resultados vão aparecer. Nós não podemos deixar nas mãos de quem não esteja preparado. Eu sempre estou muito cauteloso em relação a indicações, porque eu espero os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, para me posicionar. E é evidente que qualquer ação de nomeação que não corresponda à eficiência, estará a ter de todos nós brasileiros um combate muito efetivo. Na questão da saúde, eu me atenho também a uma questão muito específica, lembrando um pouco o passado. O Serra é considerado um dos melhores ministros da saúde que o Brasil já teve. Outro dia me perguntaram o que eu achava do general que hoje responde pelo Ministério. Eu não conheço, mas hoje eu vejo que no Brasil o enfrentamento à pandemia é muito mais ou prioritariamente uma questão de logística, distribuição de equipamentos, apoio ao SUS no Brasil inteiro, integração de esforços entre todos os municípios. Eu também espero alguns dias para avaliar essa gestão que é temporária. Eu espero que o ministro Interino saiba se cercar de bons médicos, que o mais rápido possível visite São Paulo, visite Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, os estados mais críticos, para que possa dar, através do Ministério, o maior suporte possível, porque esses estados precisam. Eu, até hoje, assisti à reunião dos governadores, eu vi o próprio governador João Doria elogiando o ministro Interino. Então, eu vou aguardar. É evidente que as preocupações do Haddad fazem total sentido. Nós precisamos ter muita eficiência no curtíssimo prazo. É muito ruim ter, no meio de uma pandemia, a troca de dois ministros, mas eu estou me associando àqueles que estão dando um voto de confiança ao ministro Interino. Os generais, e é um general de reserva, geralmente tem boa formação cultural, boa formação administrativa, que possamos, nos próximos dias da semana, tê-lo enfrentando essa batalha, essa verdadeira guerra, aliás, guerra, né? Guerra em general, combinam, para que nós possamos vencer. Mas vamos esperar um pouco. Ok, e o mesmo tempo para Fernando Haddad? Olha, nós estamos diante de um presidente que quer prescrever medicação para a população sem ser médico, que quis alterar uma bula de remédio, segundo o seu próprio ministro. Nós estamos falando do ministro Mandetta, que é do DEM. Tem nada a ver com o PT, nada a ver com o PC, nada a ver com nada. É do DEM, escolhido por ele, foi ministro da Saúde, vinha tendo um desempenho considerado sério pela maioria da população, estava atendendo as determinações da Organização Mundial da Saúde, e ontem tem uma denúncia dele nos jornais de hoje, dizendo que o Bolsonaro queria mudar a bula do remédio. Olha, se isso não é grave, eu não sei mais o que dizer. Em qual país do mundo isso aconteceria? Me diga um único chefe de Estado que obrigaria o seu ministro da Saúde a alterar uma bula de remédio para atender os seus interesses políticos e colocar a vida das pessoas em risco. Olha, não há precedente disso. Nós não podemos nos acostumar a esses desatinos. Isso é muito sério. O Trump matou pessoas ao dizer que se eles tomassem desinfetante, ele supunha que ia matar o vírus. Algumas pessoas ingeriram desinfetante e foram a óbito. Então, nós estamos falando de chefes de Estado que não estão à altura do cargo, estão colocando a vida das pessoas em risco. Desnecessariamente, o problema já é grave. Você não precisa ampliar. Então, nós estamos de mais seriedade, mais postura, menos piada, com cloroquina, com tubaína, mais seriedade, menos gargalhada. Sabe? Precisamos de postura na presidência da República. E é muito grave um ex-ministro como Moro fazer as denúncias que faz, como Mandetta fazer as denúncias que faz. Certo. São assessores dele que estão fazendo as denúncias. Antes da gente prosseguir, eu vou só passar aqui uma informação que é importante, tanto para quem acompanha a política quanto para a gestão da pandemia no país. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para restringir o alcance da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que protegia, que isentava agentes públicos que cometessem erros grosseiros ou que se omitissem diante da pandemia de ações administrativas ou mesmo na justiça. Daqui a pouco a gente traz mais informações aqui na CNN. Vamos seguir com o debate. Eu queria trazer a oposição à baila, prefeito Fernando Haddad, porque há sim neste momento a ideia de se formar uma frente ampla de oposição ao Bolsonaro, pedidos de impeachment sendo levados pela oposição à Câmara, mas a oposição não está conseguindo se organizar nem para montar candidaturas competitivas nos principais colégios eleitorais do país. O PT escolheu Gilmar Tato, a Alexandre Padilha, um político mais experimentado aqui em São Paulo. O Marcelo Freixo abdicou de sua candidatura no Rio de Janeiro por falta de unidade. Então, a esquerda pede certa coesão ao governo, mas não está conseguindo apresentar isso no seu receituário. Eu queria uma análise do senhor sobre a atuação da oposição nesse processo como um todo. Olha, evidentemente que eu não posso falar por toda a oposição, mas eu posso falar pelo meu partido, que no Rio de Janeiro deu apoio integral à candidatura do Marcelo Freixo. Quer dizer, não foi pelo PT que não se conseguiu a unidade. Na verdade, ele teve problemas, alguns problemas internos dentro do próprio PSOL, mas sobretudo falta de apoio do PDT e do PSB, e isso acabou comprometendo a sua candidatura. E em Porto Alegre, que é outra cidade muito importante, nós estamos dando apoio restrito à candidatura da Manuela Dávila pelo PCdoB. Então, não há, da parte do PT, nenhuma indisposição a apoiar candidatos de uma frente progressista contra o que está acontecendo no país. Aqui em São Paulo, o PT decidiu ter candidato, como os outros partidos de centro-esquerda também estão decididos a ter candidato. Pelo que me consta, PSOL, PCdoB, antes mesmo da definição do candidato do PT, diziam que teriam candidato. Então, não dependeu disso a unidade da esquerda em São Paulo, porque o bolo já estava lançado, a Marta já estava colocada como candidato à vice, Márcio França está discutindo se sai ou não, enfim, o Orlando Silva pelo PCdoB está colocado, de maneira que isso aconteceu antes da escolha do candidato do PT. Então, o PT nunca se colocou fora da mesa de negociação para uma frente ampla e vai apoiar essa frente ampla no Rio e em Porto Alegre a depender das condições. Em Porto Alegre, acho que já está consolidado. Gostaria de ouvir o prefeito agora, Gilberto Kassab, discussão de impeachment, essa ação que hoje, inclusive, teve novidade nessa seara da oposição, ajuda ou atrapalha? É oportuno no meio da pandemia? Bom, como o PSD é independente, não faz nenhum sentido nós fecharmos questão sobre esse tema. Aliás, o PSD até o momento nunca fechou questão. Poderá fechar porque o mecanismo de fechamento de questão é possível. Mas, nesse caso específico, o PSD não fechará questão. Portanto, eu não vou falar pelo partido, pelo PSD, mas vou falar pessoalmente. No momento, eu sou contra o impeachment. Até porque as instituições estão funcionando, o Supremo Tribunal Federal está cumprindo seu papel, o Ministério Público está cumprindo seu papel, a Polícia Federal está cumprindo seu papel. E não, daqui a pouco, Daniela, Gotino, nós vamos ter o Congresso Nacional como um órgão de polícia, um outro órgão de polícia de investigação, quase que único e exclusivamente. Não sou contra, em algum momento, se discutir o impeachment de quem quer que seja, mas eu me associo e me entrego àqueles que entendem que não é o momento para se discutir o impeachment. Quem pergunta a minha opinião e vários parlamentares do meu partido têm procurado saber a minha opinião, tenho manifestado contra o impeachment nesse momento. Vamos aguardar o desdobramento das investigações. E aqui, pelo que eu estou acompanhando, pela excelente cobertura da imprensa, estão sendo muito bem conduzidos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. Fernando Haddad, um minuto e meio, eu peço, por favor, porque agora a gente está se aproximando do finalzinho do programa, do nosso jornal, e aí o tempo é contado. Um minuto e meio, estou com o cronômetro na mão. Pode ir. Bom, Nelly, em primeiro lugar, agradecer a você, Gotino, pela oportunidade e agradecer o debate com o ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab. Foi um prazer estar com vocês. A decisão que foi tomada hoje, ela foi muito ponderada. O PT foi, inclusive, cobrado por vários jornalistas, por vários partidos, de por que que não entrava com o processo de impeachment, já 30 tramitam na Câmara Federal, na mesma direção, e nós aguardamos e pensamos muito sobre esse assunto, até para não trivializar um processo que tem a previsão constitucional. Então, nós tomamos muito cuidado para saber se o Bolsonaro tinha ou não cometido crime de responsabilidade na forma prevista na Constituição. E hoje, nós não temos dúvida que ele cometeu. Ele cometeu ao participar de atos contra o livre exercício do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Ele cometeu quando pressionou o Moro a trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro para preservar seus parentes e futuros aliados. Então, ele já cometeu uma série de infrações previstas na Constituição que sequer cabe interpretação. Essa é a razão pela qual nós ingressamos hoje na Câmara Federal. Prefeito Gilberto Kassab, também um minuto e meio e depois ainda vamos ter as considerações finais. Eu digo que foi um prazer estar aqui com o Fernando Haddad, com o Gostino, com você, Daniela, discutindo temas tão relevantes para o Brasil, no campo da saúde pública, da economia, da moralidade na vida pública. Quero aqui saudar o voto do ministro Barroso, porque essa decisão do Supremo foi de acompanhamento ao voto do ministro Barroso, que entendeu pertinente essa medida provisória, dando um certo respaldo, não um ilimitado respaldo, às ações administrativas de enfrentamento à pandemia. Colocando com muita clareza que essa liberdade de ação para o poder público não envolvia a ações no campo da imoralidade, da impobridade, do mau uso do recurso público, dando segurança a todos nós brasileiros, porque o que está em questão são muitos recursos públicos para salvar a vida de milhões de brasileiros. E nós, infelizmente, nos últimos dias, e aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, não quero entrar no mérito, porque seria totalmente indevido, mas todos nós estamos muito preocupados com diversas notícias de mau uso desses recursos públicos junto a diversos municípios e estados. Então, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, principalmente ao ministro Barroso, que conduziu esse voto como relator. Gilberto Kassab e Fernando Haddad, a gente tem mais um minuto, eu queria dar 30 segundos para cada um de vocês, para uma pergunta. Celso de Mello está com o vídeo, Bolsonaro Moro, divulga na íntegra, divulga parcialmente, não divulga. A opinião de vocês, 30 segundos. A CNN é o canal do debate, é o canal da pergunta também, a gente pergunta tudo aqui. 30 segundos, Fernando Haddad, por favor, para a gente encerrar. Divulga na íntegra, e eu explico por quê. Trata-se de uma denúncia do principal ministro da República. O ministro da República, que primeiro toma posse, simbolicamente, é o ministro da Justiça. Se o principal ministro de um governo acusa o presidente, a nação tem o direito de saber o que aconteceu naquela reunião. E não cabe interpretação do editor. Cada cidadão tem que formar o seu juízo a partir da íntegra da reunião. Muito bem. 30 segundos também para Gilberto Kassab, por favor. Divulga na íntegra. O ministro Celso de Mello é o decano do Supremo. Muito experiente, muito ponderado. Eu não tenho uma menor ideia, algumas coisas vazaram, o que provavelmente foi discutido, de coisas totalmente inadequadas do ponto de vista pessoal, que merecem vir a público para que a gente possa entender como as pessoas pensam. É importante saber como as pessoas pensam. Mas em relação à divulgação no seu contexto global, eu prefiro aguardar um pouco a manifestação do ministro, porque eu não conheço na íntegra, nós temos algum momento da reunião, de algo que foi lá discutido e que não deveria. público, então, eu prefiro aguardar um pouco a gente. Aquilo que vem para o público, eu fico muito... A gente tem que encerrar. Eu agradeço muitíssimo a presença dos dois aqui. Prefeito Gilberto Kassab, eu vou colocar um cronômetro na tela da próxima vez. Muitíssimo obrigada pelo debate, foi um prazer. Voltem sempre à CNN ao canal do debate.